11 horas e 30 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, olha o que eu tenho aqui! E você que está aí do outro lado, quer ganhar uma super cesta ótima? Essa cesta aqui, que enche a sua despensa até a esquerda, que vou ficar bem adora do enfermado. Vamos ver se o rosto está aí no nosso quadro, agora é com você, porque se tiver, ah, se tiver, você já levou uma cesta e quem te trouxer aqui também leva uma. Roda pra mim! Ainda não veio aqui buscar com a cesta, me diz, vai querer fazer o que com essa cesta? Deixa pra mim! Não, venha buscar que a cesta é sua e quem conhece esse rapaz bonitão, também vem com ele, porque vai levar uma super cesta ótima junto com ele. Tem mais um rosto aí, roda pra mim! Levou também uma cesta e foi difícil de olhar pra cá com esse celular na mão, né? Estou te esperando aqui também, hein? Vem logo pra cá e traz quem você conhece ou quem conhece esse rapaz, esse senhor, venha um rapaz, né? Um rapaz jovem, um rapaz, traga-o aqui, porque vai levar também uma super cesta ótima. São cinco modelos de... O que é? Olha aí o quê? Cadê? Olha aí! É, tá ali, ó, ó, esperando o quê, olhando ali pro horizonte, né? Vem cá pegar tua cesta! São cinco modelos! Tem a cesta premium no valor de 50 reais com 11 itens, tem a cesta bronze no valor de 65 reais com 14 itens. Tem também a cesta prata, essa aqui, essa aqui é a premium, essa é a bronze, essa é a prata, no valor de 100 reais com 17 itens. Tem a cesta ouro, essa aqui, olha, enorme, 150 reais, 27 itens e tem material de limpeza também nessa cesta ouro aqui. E tem a cesta tamanho família diamante no valor de 170 reais com 26 itens. Aceita todos os cartões de crédito, débito e vale alimentação. Não aceita nota promissória, viu? Entrega grátis em toda Manaus. Fica ligado aí, porque qualquer parte da cidade pode receber as cestas ótimo sem cobrar nenhum valor de taxa de entrega. E essas cestas também podem ser personalizadas conforme a necessidade da família. Entre em contato pelo WhatsApp 991-8803-21 e o 984-00-0339. Cestas ótimo! E o nosso quadro agora é com você. E olha, tá pensando que tem prêmio só aqui na cesta ótimo? Nananina não! Tem premiação também lá no Japim, pela variedade Salmo 91, no nosso quadro, na minha casa agora. O Emerson foi lá pro Japim, lá pro meu reduto, pra Zona Sul e fez aquela bagunça lá, fez aquela bagunça organizada. Ele já tá aí? Roda pra mim que eu quero ver o Emerson, roda aí! Oi, Márcia! Tudo bem? Hoje é segunda-feira, hoje é o Dia Internacional da Dieta. As pessoas falam assim, ah, eu comi muito, sábado e domingo, e agora eu vou começar a malhação, eu vou pra dieta. Olha, o Maurício tá ali, né, malhando também. Começou a dieta, viu, Márcia? Começou a dieta. Então vamos que vamos na casa de telespectador do Programa da Comunidade. Estamos aqui no bairro do Japim 1, aqui na Manaus 2000, aqui nessa avenida, Avenida Odilô. E olha o sol, Tony! Acorda, Tony! E foca, Tony! E deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores aqui, né? Cadê a nossa telespectadora? Oi! Tudo bem? Olha, bebezinha! Tudo bom? Posso entrar na sua casa? Pode sim! Então pronto, vamos lá! Cadê o povo? Cadê o povo dessa casa? Ah, tá aqui telespectadores, tem panela, opa, tem arroz, tem um arrozinho, tem aqui uma torrada, essa torrada é boa com café, viu? Essa torrada é boa com café e café com leite, tudo bem? Tudo! Qual o seu nome? Kelly! Dona Kelly, sua namora há quanto tempo aqui no bairro? Três anos! Dez anos, né? Isso! Casada, solteira? Casada! Já tem filhos? Já, uma, Sofia! A Sofia, quantos anos a Sofia tem? Três! Hã? Três! Três anos! Que bacana! E gosta do programa da comunidade? Gosto! Assisto todo dia! Qual a parte do programa que você mais gosta? Bolo da vovó Tereza! Só o bolo da vovó Tereza! Olha aí, Márcia! E hoje é segunda! Tem o bolo da vovó Tereza no agora premiado! Bolo delicioso, maravilhoso, né? É! Tudo de bom, né? Agora, minha amiga, é o seguinte, se eu tô na tua casa, porque tem o quadro na minha casa agora, com muitos prêmios oferecidos aí pela nossa TV em tempo, e eu quero te perguntar o seguinte, valendo um prêmio, tchan, 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 tchan! Qual é o nome do quadro que dá de presente às cestas? Ótimo! Agora é com você! Tem certeza? Com certeza! Será? Será, seu Maurício? Será, Tony? Será, Ricardinho? Ganhou! Ganhou aqui um prêmio da TV em tempo, quer mandar beijo pra quem? Pra Massa Lásmar, acho muito bonita ela! É, né? Tá aí, cadê eu? Corta a Massa aí, ó, no meio, corta eu e a Massa aí, aliás, corta não, coloca ela do lado aqui, a Massa aí, ó, fala pra ela! Massa Lásmar, eu gosto muito de você, acho você muito bonita, muito simpática, só fala muito, mas não é você! Calga! Obrigado, tá bom, amiga? Obrigado, obrigado, obrigado pela audiência, daqui a pouco eu venho aqui com você aqui também, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Qual o seu nome? Jonas. Seu Jonas, aí tem mais gente aqui, tem o salão aqui, né? Salão de beleza aqui, as promoções do salão de beleza ali, nossa amiga ali do salão, olha aí, ó, pra você ficar bem em forma aí, né? Ficar, né, bem bonito, bem bonita mesmo as meninas aí, estão gazetando aula não, né? Não. Tá gazetando não, né? Não. Ah, não sei não, hein? Tá gazetando, é? Não. Ah, já foram pra aula, foi? Ah, entendi, olha lá, hein, não vai gazetar, hein? Vamos lá, Tony! Deixa eu chegar aqui na casa da outra telespectadora, tem cachorro aqui não, né? Só gato, só gato. Só gato? Tá, isso aqui, como é o nome disso aqui, Maurício? A tramela, a tramela. Tramela, Marcia, tu não sabe o que é isso? O que que é isso? Tramela. Então pronto, pra criança não fugir, né? Exatamente. Eu pensei que fosse pro gato, é pro curumim. Não, é pro menino, é pro menino não fugir. É pro curumim, curumim, eu não vou cair aqui não, né? Como é o nome desse curumim? Vitor. Vitor, deixa eu entrar aqui, tudo bem com a senhora? Tudo amor. Tudo amor? Tudo amor. Então pronto, qual o seu nome? Francisca. Dona Francisca, eu vou entrando aqui na casa de vocês, posso entrar? Então vamos, vamos entrando aqui, oi, tudo bem? A menina saiu correndo, e cadê o pão? Tem um pãozinho aqui, cadê, quero, claro, cadê o café, cadê o, cadê o copo, cadê a xícara, cadê? Pronto, vamos colocando aqui, vamos sentando na mesa, família, tomar aquele café maravilhoso, ficar desse lado aqui, Tony, é, sentar aqui, tem uma torradinha, eita, o negócio tá bom, vai trazendo, mulher, vai trazendo, lá, trazendo, traz esse frango aí, mano, traz esse frango aí, esse frango aí, esse frango da bandeja, é, ei, esse frango, mano, esse frango, esse frango, esse arroz, vai trazendo, vai trazendo, que hoje é festa, senta aqui do meu lado, mulher, olha aí esse franguinho, o franguinho de ontem? É, do almoço. Do almoço de ontem? Aí tem um arrozinho, tem um macarrãozinho, o que mais tem, gente? Pode, ah, é verdade. Ei, mulher, o seguinte, olha que fartura, gente, que maravilha, daqui a pouco, esquentando isso aqui, né, vai ficar uma delícia. Qual o nome desses curuminhos aí? Moisés e Miriam. Moisés e Miriam, né? Isso. Tá certo, sente aqui também, aqui do nosso lado aqui, a senhora mora quanto tempo aqui no bairro? 23 anos. 23 anos, e esses 23 anos, a senhora casou, teve filhos? Casada, meu caçula tá com 27 anos. O que a senhora mais gosta aqui do bairro, aqui, dos vizinhos? O que a senhora mais gosta, meus vizinhos são tudo ótimos, estão tudo ótimos, a minha nora. Mas não são os vizinhos de xícara não, né, tipo assim, me dá um pouquinho de farinha, um pouquinho de açúcar? Suas casas. Todos na sua casa, né? Tá certo. Agora minha amiga, quantos filhos a senhora tem? Tenho cinco. Cinco filhos, todos casados? Casados. Já tem netos? Olha aí. Bisnetos? Bisnetos. Já tem? Olha, olha os bisnetos aí, gente. Tá chegando o tataraneto também? Tá chegando. Tá chegando? Tá. Mulher de fibra, mulher de coragem. Seguinte, família, valendo um prêmio, cadê? Vamos mostrar pra elas aí, ó. Valendo um prêmio da nossa TV em Tempo, vocês sabem, vocês que são telespectadoras, é, vocês sabem que vocês, ó, o seu Maurício aí, ó, vocês sabem que a TV em Tempo e o programa Agora é o único quadro que leva prêmios pra casa dos telespectadores, né? Brindando, né? Comemorando também a audiência que nós temos na comunidade e também na casa das pessoas, que isso é importante. O importante é a família juntas, reunidas, assistindo o programa da comunidade com muita informação, viu? Agora é o seguinte, de quem é esse chapéu? É do mesmo? É do seu esposo, qual o nome dele? Francisco. Esse é o Francisco, olha aí, viu? Que gata. Aonde? Lá em Terra Nova. Eita Terra Nova, aquele peixinho, hein? Aquele... Aquele... Ah, é? Reparando gado. Tá reparando boi? É. O Tony... Ei, Tony, que isso? É o seguinte, minha amiga, diante dessa fartura toda, eu só tenho que perguntar a seguinte coisa pra vocês. No programa da comunidade, nós temos um quadro maravilhoso, que dá cestas, que a cesta é ótimo, né? E eu gostaria de saber de vocês qual... Dela, qual é o nome do quadro? Agora é com você. Hã? Um carro. O quê? Um carro. Ah, é pra mim? Você tá me dando carro? É pra mim? Qual é o nome do quadro? Agora é com você. Ei, você tá me dando... Você tá me dando aqui o carrinho? É? Pra mim? Olha a cara dele, que não. Ganhou! Aplausos! Ganhou aqui. Tava precisando... Só é um pra ela. Só é um pra ela. Um pra casa. É um... O seu? Meu abraço! Ei, é o seguinte, tava precisando aqui do... Ah, já tem dois. Aí tem a três, mano. Tem a três aqui. Gente, quero agradecer vocês aqui pela audiência, lhe dar um abraço aqui. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua audiência, viu? Tá bom. Pela companhia. Quer mandar beijo pra quem, mulher? Meu esposo lá no interior. Pronto, tá aqui o seu esposo aqui, ó. Tá o esposo no interior? Então tá certo. E você quer mandar beijo pra quem? Hã? Quer mandar beijo pra ninguém? Só pra mamãe. Só pra mamãe. Só pra mamãe. Só pra mamãe da sua mãe. Dona Sebartiana. Dona Sebartiana. Gente, vou encerrando daqui. Não sei como o cabelo tá? Vamos encerrando daqui com um quadro na minha casa agora. Curumins, um abraço, tá? Tchau. Um abraço, tá? Valeu. Amém pra todos nós. Alô, Tony! Eu vou encerrando daqui com um quadro na minha casa agora. E quarta-feira eu volto, né, senhor Maurício? Eu volto. Ah, se volto com muitos prêmios da nossa TV em tempo. É contigo, Marcia Lasmar. Joga pra mim, eu não sei, gente. Eu não vou falar mais muito, não. Eu falo mesmo. Eu sei que eu falo, eu assumo que eu falo. Droga! E eu vou dizer uma coisa, vou falar a verdade. Nunca fiz força pra falar menos, não. Mas é pra falar menos? Vamos fazer uma enquete. Pessoal que tá ligado com a gente no Facebook. Atenção, vocês querem que eu fale menos? Eu tô com medo de ouvir a resposta. Põe pra mim aqui o Facebook. Põe pra mim o Facebook aqui. Ah, eu tô com medo, gente, de ouvir a resposta, meu Deus. Porque se disseram pra eu falar muito menos, eu não vou... Como é que eu vou apresentar o programa sem falar? Me diz, cadê o Facebook? Roda aqui, joga aqui o Facebook aqui no ar pra mim. Atenção, você é ligado ao vivo conosco pelo Facebook. Cristina Souza, que tá dando oi. Oi, Cristina. Oi, Maria e Irene. Oi, Osimar. Elisângela. Anne, Elisângela. Vamos lá agora. Para lançar a enquete. É pra eu falar menos, eu falo muito ou não falo, eu sou uma pessoa corajosa, eu não tenho medo. É por isso que eu tô jogando essa pergunta aqui ao vivo pra saber essa resposta. Vamos lá. Cadê as respostas? Bom dia, gosto muito desse programa. Obrigada, Elisângela. Isso é muito importante para mim nesse momento, hein? Quer dizer que isso é muito importante para mim nesse momento. Rebeca manda um smile de coraçõezinhos, o que significa que ela também gosta muito do programa. Obrigada, Roberta. Ô, Rebeca, isso é muito importante pra mim também nesse momento. Vamos lá. Oi, Gisele. Alô, Gisele. Maria Filadelfo. Bom dia, Marta. Maria Filadelfo. Bom dia. Obrigada pela audiência, tá? Programa top. Olha, Gisele, aí, diretor. Tá vendo, né? Mostra a minha cara de psicopata. Olha aí, ó. Programa top. Top. Top o programa. Roda pra mim aqui. Bernardo mais top. Oi. Oi, meu Bernardo. Oi, Bernardo. Fábio Azevedo. Bom dia, Márcia. Pode falar. Amo. Ô, Gisele, pô. Obrigada, Gisele. Alguém tem que puxar o abraço pra minha sardinha. Obrigada, Gisele. Vamos lá. Rebeca gosta. Rebeca gosta. Não, não falo muito. Manda um abraço pro pessoal da comunidade. Cadê a comunidade? Não ouvi a comunidade. Micaela, Márcia, tá ali. Comunidade Monte Cristo. Monte Cristo, um beijo. Ei, tem um recado da Micaela. Põe a Micaela aqui. Márcia, fala mais. Aê, Micaela. Obrigada. Fala, eu respiro. Eu tenho que falar. Tália Alves. Linda, Márcia. Obrigada. Não pare, não. Tudo que você fala é verdade. Programa muito top. Tá vendo aí, né? A Anny tá dizendo. A Anny Rei. Oi, Marisete. Amo o programa. A Rebeca tá dizendo. A Anny Martins. Manda um alô pra Carol Martins aí em Manaus. A Anny tá falando do Pará. Anny, que tá falando do Pará. E tá pedindo pra gente mandar um beijo pra Carol Martins. Vou mandar um beijo pra gente, o coração de espada, porque o pedido veio da internet. Veio do nosso Facebook. Carol, você tá aqui em Manaus. E um beijo pra quem tá lá no Pará. Vota aqui, volta aqui, volta aqui. Manda um beijo pro meu filho Calon Vitor. A Rosiane tá pedindo. Beijo, Rosiane. Olha o Alfredo. Pode falar sim, Alfredo. Obrigada, Alfredo. Obrigada pelo... Quero agradecer a todo mundo que está votando para que eu fale. Obrigada. Quem mais? Márcia, fala mais, sua linda. Josi Vasconcelos. Obrigada, Josi. Cris Feitosa. Alguém tem que falar. Então fale. Aê! Fale, falo. Falo mesmo. Falo. Rosi tá ali. 34 comentários. Vai dar pra ler tudo, diretor. Anderson Luceno. Fala assim, mas a voz é tudo. Meu Deus, essa voz gás. Cadê? Quem tá falando aí? Anderson, não, Anderson. Eu tenho que reconhecer as minhas limitações, Anderson. Essa voz não é boa. O que quebra o galho da minha voz é a junção da minha voz com a minha cara, que quebra o galho. Porque se for só a voz, cara de cavalo, não. Para com isso. É, a casa caiu. Pode falar à vontade. Obrigada, Marcos. A Daiane também tá dizendo pra falar mais. Lisandra, Lisandra. Cadê a Lisandra? Manda um beijo pro Samuel e o Ligiane da Praça 14. Lisandra tá mandando um beijo pro Samuel e o Ligiane da Praça 14. Ninguém disse pra não falar, gente. Cadê? Roberto, pera aí. Entra aí, Ivan. Entra aí. Alguém tem que dizer pra eu não falar. Alguém tem que dizer. Alô, Parintins. Beijo, Parintins. O Ivan tá dizendo que o Ivan vai já entrar no Facebook. Vai já logar o Facebook pelo Facebook dele pra dizer pra eu parar de falar. Ivan, eu vou te falar. É do contra. Emerson Sampaio. Fala mais, Marci. Manda um beijo pro Valparaíso 2. Valparaíso. Um grande beijo. Cadê? Quem mais? Simoneide Lima. Pode falar. Obrigada, Simoneide. Angra Alfaia. Fala, Marcia. Leandra, fala. Darly Sorviana. Manda um beijo pra Loame. Diego Nascimento fala. Eu tenho que ir lá pra botar uma loteira, mas eu não quero ir. Eu quero ficar aqui no Facebook. Kate Araújo. Pode falar. Maravilhosa. Luiz Fini, pode mandar. É o único momento que a gente pode entrar no Facebook e ninguém vai reclamar. Né? Ninguém pode reclamar que a gente tá no Facebook. Tem vinheta? Tem vinheta agora premiado? Agora premiado no ar. Vamos lá pra Cachoeirinha. Não diga alô. Diga bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Atenção. Alô. Bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Acertou. Quem tá falando? Ágata. Hum? Ágata. 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 Ágata, tem quantos anos, Ágata? Ágata? Oi. Dois aninhos, Ágata. Gosta de bolo, né, Ágata? Vai comer bolo hoje. Fala com a nossa produção. Tem que vir buscar o bolo até às 5 horas da tarde. Olha o que o diretor tá me dizendo. Que eu posso ler mais Facebook. Solta o Facebook pra mim. Põe o Facebook no ar. Põe pra mim o Facebook. Atenção você que tá ligado com a gente no Facebook. Márcio Bragança Cunha. Pode falar, Márcia. Carla Min. Raimin. Fala. Ah, cheia é, Vena. Vamos pro intervalo, mas a gente vai ficar ligado no Facebook. Atenção, hein? Fica ligado com a gente pelo Facebook. Cadê? Cadê? Fica ligado com a gente pelo Facebook. Fica ligado com a gente pelo Facebook. Obrigado.